Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver na nossa última aula desse semestre a correção das atividades que a gente fez, né? Dessa atividade 03. Então, se você quiser, pega lá a atividade 03, pausa o vídeo e a gente vai fazer junto, ok? Então, na questão 1, a gente tinha como enunciado, dizendo o seguinte. Há diversos isótopos, isso aqui está escrito errado, né? De anticorpos, os quais variam segundo a função e o tipo de cadeia que eles apresentam. Então, quais são, né, esses tipos? Então, tinha lá isótopos corados, anticlonais, aí o que eu queria, né, é que você me dissesse quais são, né? E aí tinha a opção IgA, IgD, IgE, IgM, IgG, né? E tinha, assim, os restantes ali, algumas siglas parecidas, né? Enfim, a resposta correta seria, né, a letra B ali, a segunda opção, né? IgA, IgD, IgE, IgM e IgG. Então, uma questão ali só pra gente relembrar, uma questão bem facilzinha, né? Aí, coisa de ensino médio. Também relembrando, né, a gente tinha a questão 2. Acredite, se quiser, eu sem querer acabei colocando essa opção 1 aqui, sem querer que fica no sistema quando você não coloca alguma alternativa, né? Sem querer apareceu essa opção aí. E acredite, se quiser, ainda teve gente que chutou nessa opção 1. Mas, gente, o seguinte, né? Tinha 4 alternativas, né, que falavam que a hemoglobina era, né? Faz parte natural da célula e faz a glotinação dessas células corporais, né? Ou ela faz parte natural da célula e fazem fagocitose dessas células corporais. Ou elas são estruturas proteicas encontradas no plasma sanguíneo e atuam contra organismos invasores. Ou estruturas lipídicas encontradas no plasma sanguíneo e atuam contra organismos invasores. Nessa questão, a gente tinha aqui, tanto, né, 2 alternativas parecidas, 2 últimas também bem parecidas. Porém, né, a gente, sabendo da resposta, né, a gente tinha aqui duas questões bem parecidas. O que mudavam era que dizia que as imunoglobulinas têm como sua estrutura, né, as proteínas. E aqui, né, na última questão, dizia que ela tem como a sua estrutura, a gordura, ou seja, os lipídios. E teve gente, né, que confundiu isso, né, então sempre lembre, né, a estrutura dessas imunoglobulinas são proteínas, elas são proteicas, tá? Então, nada de gordura, proteína. Na questão 3 diz, qual a principal função dos anticorpos? Então, qual é a função deles no nosso organismo? Ah, liberação do hormônio no organismo, defesa do organismo, atacar células saudáveis do organismo, produção de todas as células do sistema imunológico. Então, assim, uma questão bem dada, né, a gente sabe que, né, nem a D, nem a AC, né, por que que ela iria atacar todas as células saudáveis, ou atacar as células saudáveis, né? A gente sabe que isso sim pode acontecer em algumas doenças autoimunes, mas essa não é a função dela. Isso pode acontecer por algum problema naquele organismo, mas não é a função delas, tá? E a questão A, liberação de hormônio, a gente sabe que não é a função, né, então a alternativa correta é da letra B, né, defesa do organismo. A 4 dizia que as proteínas de anticorpos são produzidas e secretadas por um glóbulo branco específico. Então, qual seria esse, né, glóbulo branco que vai ser responsável em produzir esses anticorpos? Então, a gente tinha lá, né, neutrófilo, basófilo, linfócitos T e linfócitos B. Muita gente confundiu nessa relação entre linfócitos T e linfócitos B. A gente tem que lembrar que os linfócitos T, eles vão estar sim atuando nesse processo, nessa atuação de defesa do organismo, juntamente, tá, com esses linfócitos B, que vão ser os responsáveis em se transformar nesses anticorpos, tá? Mas os linfócitos T é uma atuação, a transformação, que era a pergunta, né, como é que a gente tem, né, a produção desses anticorpos através dos linfócitos B, ok? Na questão 5 diz, os testes imunológicos têm a função de quê? Então, qual é a função dos testes imunológicos? Imunização e pesquisa, pesquisa e diagnóstico, diagnóstico e imunização, determinação e diagnóstico, nossa, essa D aqui, né, pra acabar ainda. Muita gente ficou em dúvida nessa questão em relação à imunização. Então, o processo que o anticorpo vai ter nesse organismo, tá, vai ser uma forma de imunização. Mas em relação aos testes imunológicos, né, ele vai ter a função de quê? De diagnóstico, né, e pesquisa, né, pesquisa e diagnóstico, como tá aqui. A imunização é um processo que vai ocorrer após essa pesquisa, após esse diagnóstico, tá? Então, o teste imunológico, ele vai acontecer pra pesquisar qual anticorpo vai, né, se aglutinar com aquele antígeno. E se tiver sucesso, se essa pesquisa, se esse diagnóstico tiver um sucesso, né, aí sim a gente pode trabalhar com uma imunização. Mas a imunização, ela é uma consequência daquilo que eu trabalhei, que eu pesquisei, que eu diagnostiquei dentro do laboratório. Então, eu só vou ver esse resultado, né, se tiver um sucesso naquela pesquisa, naquele diagnóstico, aí sim a gente vai ter um processo de imunização, né, que a gente pode trabalhar aí, né, no caso as vacinas, pra imunizar a população, né. Então, é um processo que vai acontecer após um sucesso. Isso, se a gente não tiver um sucesso naquela pesquisa, a gente vai continuar pesquisando, né, a gente vai pesquisar, 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 até encontrar algum processo, né, a gente sabe que algumas coisas ainda, a gente não, né, ainda está em busca, né, da cura. Por exemplo, atualmente aí a gente está aqui, né, no ano de 2020 passando com o coronavírus. Então, a gente sabe que, né, os laboratórios estão em pesquisa pra que tenha, então, essa imunização. Então, eles estão na busca desse anticorpo, desse antígeno, como é que vai ser, né, todo esse processo de imunização da população. Então, ainda a gente consegue ver o quê? Agora, né, a gente consegue ver alguns sucessos e ainda, né, a gente não pode nem dizer assim sucesso, porque ainda são linhas de pesquisa, de melhorias nessa questão da imunização, mas é uma questão que levou-se praticamente o ano inteiro pra que a população conseguisse obter essa resposta de imunização, né, que ainda vai acontecer, né, a população ainda vai receber essa imunização. Então, a pesquisa e diagnóstico é referente a esse processo dos testes imunológicos, ok? Então, a função dele é pesquisa e diagnóstico. Seis, o que é a reação de precipitação? Aí tinha lá, quando há sedimentação sólida em meio líquido, quando há sedimentação líquida em meio sólido, quando o pH e a temperatura atuam em um precipitado, quando o pH e tempo atuam no precipitado. Então, bastante gente confundiu essa questão, né, do sólido em meio líquido e do líquido em meio sólido. No caso dessa precipitação que vai acontecer, né, ele vai reagir, eles vão se ligar, os anticorpos com esses antígenos, eles vão se ligar e vão se tornar um meio sólido no restante daquele meio líquido. E não vão se transformar em um meio líquido, eles não vão se dissolver, tá? E vão endurecer, por exemplo, o restante daquela amostra. Então, é um cuidado nessa relação de precipitação. Lógico, a gente vai ter um meio líquido, vai ter um meio sólido, sim. Mas a sedimentação é sólida, não líquida, tá? Então, quando ela se junta, esses anticorpos se juntam, eles formam um precipitado sólido. Na questão 7 diz, sobre os testes imunológicos, o que é zona de equivalência? Então, a zona de equivalência, a gente vai ter o seguinte, né? A gente vai ter a junção, quando a gente tem essa reação de aglutinação entre os anticorpos e os antígenos, a gente vai ter alguns, por exemplo, alguns anticorpos que vão se ligar em algumas partes, pouca quantidade. Então, de acordo, às vezes, com a quantidade de antígeno, com a quantidade de anticorpos que eu coloco naquela amostra, tá? A zona de equivalência vai ser a quantia, né? Quando eu encontrar essa quantia de precipitado, né? Ali, uma concentração de antígenos e anticorpos equivalentes, né? Eles vão se equivaler o suficiente para ter uma quantidade, né? Ali, muito boa de precipitação, que a gente consegue visualizar. Então, o correto seria a letra C, né? Quando essa concentração, tanto de anticorpos quanto de antígenos, elas estão iguais. Então, essa ligação de aglutinação ocorre, a gente consegue visualizar isso muito bem, né? Quando a gente tem uma concentração diferenciada, tanto de um quanto de outro, a gente tem uma precipitação muito pequena, então não é o suficiente. Para a gente, às vezes, nem conseguir visualizar isso muito bem. Às vezes, é só uma manchinha ali na placa. Então, quando a gente tem uma boa precipitação bem visual, né? A gente diz que essa zona de equivalência, né? Ela ocorreu porque tinha uma quantidade de antígenos e anticorpos semelhantes, né? Para que elas tivessem essa aglutinação. Oito, o que é eritroplastose fetal? Então, A, anemia hemolítica fetal causada pela transmissão placentária de anticorpos maternos. Ou B, anemia hemolítica fetal causada pela transmissão transplacentária de anticorpos paternos. Gente, placentário paterno, assim, foi para, assim, sabe? Colocar uma alternativa mesmo, mas ainda teve gente que marcou, gente. Como é que transplanta da placenta paterno, sabe? Poderia vir geneticamente? Não sei o que a pessoa pensou em marcar isso, mas não, não era isso, tá? Ou C, anemia plástica fetal causada pela transmissão transplacentária de anticorpos maternos. E a D dizia a mesma coisa, só que em relação paternos também e não é, né? Então, a letra correta seria anemia hemolítica fetal causada pela transmissão transplacentária de anticorpos maternos. Então, a gente sabe que, né, a gente vai ter esse processo ocorrendo, né, através da placenta dessa mãe. A questão 9 e a questão 10 eram duas questões e acho que é a parte mais importante e o motivo de eu estar fazendo essa videoaula, né? Porque a maioria, né, uma pessoa acertou as duas questões e a outra acertou uma só. Então, assim, gente, não teve, assim, um entendimento completo e eu acredito que muitos de vocês tenham confundido essa relação por terem aprendido o que era aglutinação direta e indireta em outras disciplinas, por exemplo, hematologia, microbiologia, alguma coisa que era relacionada, por exemplo, ao sistema sanguíneo, a qualquer outro tipo de aglutinação. Por isso que, na aula passada, eu passei pra vocês um vídeo de vários tipos de aglutinações, pra que vocês entendam que, dependendo do setor aonde eu estou pesquisando, aonde eu estou trabalhando, a gente vai ter um conceito diferenciado sobre aglutinação direta e indireta. Por isso, assim, que a gente sabe que a gente está estudando sobre testes imunológicos, eu vou... E eu passei, né? Tinha a apostila explicando exatamente a aglutinação direta em relação a testes imunológicos, é isso, né? Então, a gente tem que entender que a gente está estudando aquele conteúdo, a gente tem que responder referente àquele conteúdo. Então, o que é aglutinação direta em relação aos testes imunológicos? Então, assim, muita gente me respondeu do sistema sanguíneo, né? Como que o sangue vai aglutinar em relação a... porque ele faz parte da célula. Não, nesse caso, tá? Lógico, ele vai fazer parte da célula do micro-organismo, vamos dizer assim, né? Então, nesse caso de aglutinação direta, eu vou utilizar diretamente... Marquem isso na cabeça. Utilizem a palavra direta para você já associar ao conteúdo. Então, eu vou utilizar diretamente o micro-organismo em questão que eu vou querer analisar. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com a leishmaniose, eu quero descobrir se aquele paciente está com leishmaniose. Então, eu vou pegar o próprio organismo da leishmaniose, ou uma partícula desse organismo, tá? E vou colocar ali na minha amostra e junto ali com a amostra que eu coletei daquele indivíduo, né? Faço todo o procedimento, né? Para a gente conseguir fazer essa análise. Mas, enfim, né? Eu vou utilizar diretamente o micro-organismo para fazer essa pesquisa, né? Fazer esse diagnóstico, se aquele paciente está com a leishmania. Então, né? É só associar. Aglutinação direta, eu uso diretamente aquele micro-organismo naquela amostra. Aglutinação indireta, que era a questão 10, o que vai acontecer? Eu não consigo utilizar diretamente o meu micro-organismo, tá? Eu não vou utilizar ele diretamente. E vou colocar ele numa hemácia ou numa partícula de látex. Então, eu vou marcar essa hemácia ou essa partícula de látex com esses anticorpos. E vou... com esses antígenos, desculpa. E esses anticorpos, né? Eu vou acrescentar os anticorpos. E se isso aglutinar, né? A gente vai ter aí uma resposta dessa pesquisa. Então, a gente vai utilizar indiretamente, porque eu preciso de um material como fonte, né? Para carregar esses antígenos para mim, tá? Então, por isso, indiretamente. Ele está indo indireto, né? Ele precisa de algo ali carregando esses antígenos, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu vou estar aqui para esclarecer para vocês. Um bom restante de ano. E se Deus quiser, até a próxima.